E aí galera, beleza? Eu sou o Leisinho Andrade e esse mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que tá chegando no canal, já se inscreva, não perca tempo, entendeu? Deixa aquele like abençoado pra fortalecer e também me segue aí no Instagram, isso que tá passando na tela, beleza? É isso aí. Tô aqui já com minha mãe também, que é almoçando. Dá uma olhinha aqui. Tá almoçando? Tô. Já viu. Tá com fome, velho? Tá comendo salada? Aí ó, comendo a saladinha de couve, né? Couve, repolho, tomate, tudo misturado. Só não tem espidáculo, né? Pra não sair pulando. É igual papai. É isso aí galera. A gente tá aqui agora almoçando, né? A gente tá mostrando pra vocês aqui. Eu fiz uma salada maravilhosa aqui, ó. A salada tá poderosa, viu? Vou mostrar aqui pra vocês. Salada aqui, ó. Cebola, cebola, salada de cebola, né? Couve, tomate, repolho. Tudo misturado. Beleza? Olha aí, ó. Tá maravilhosa. Delícia. Agora vou aqui, ó. Eu já fiz o meu prato aqui também, ó. Aqui pra vocês tem um ovinho frito, A carne cozida que eu falei, né? Arroz, feijão e chuchu, né? Coisinha básica mesmo. Beleza? É isso aí. Vamos almoçar. E tomando, Guaraná. Pois é, galera. Tô aqui já almoçando. Vamos ver a gente que começa a semana assim, né? Já com... A animação. Assim a gente já não chega a fazer com o almoço, né? Se preparar nada, porque já... Não fica alguma coisa. Sempre fica coisa do domingo, né? Por isso que o domingo é bom, porque a gente faz comida. Aí acaba sobrando no domingo e aproveita na segunda, né? Mas é sempre bom. A comida já tá quentinha, tá gostosa. Uma salada. Salada de couve. Aí eu boto bastante vinagre. Bastante vinagre na salada, o azeite. Hum! Nossa! Show de bola, né? Andar também que o... O Tomás também é do quintal, né? O Tomás já acolhe no quintal. O Rá do quintal que é... É plantação da horta. O que é da igreja? Lá da casa do meu irmão. Hum! 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 Aí ontem eu não filmei vídeo ontem... Um domingo, né? Choveu muito. Choveu pra caramba, ó. Aí chovendo, tava bom só pra ficar só assistindo televisão, né? Foi eu e minha mãe o dia inteiro, praticamente, assistindo televisão. Dia, a tarde inteira, né? À noite, só televisão, televisão. E a chuva, né? Daquele jeito. Vai. Ela ganhou tudo por aqui. E aí... Tchau. E aí... O que é isso? Tá gostosa da comida? Tá gostosa Ela tá aí comendo Essa cara Mandar um beijo Dá um beijar pra Adriana A Adriana Ela gosta dos meus vídeos Nossa, porque acha legal E gosta de estar muito avisada com minha mãe Minha mãe parece pra falar oi Aí a Adriana falou assim Mas você filma a sua mãe E não fala o nome dela Qual o nome da sua mãe? Então o nome da minha mãe é Lourdes Essa é a Maria de Lourdes A criadora desse ser Lembrar o nome da cidade lá da Adriana Não é na Bahia não Mas Não vou lembrar Não Vou lembrar onde a cidade que ela mora Aqui eu lembro e falo aí pra vocês Não vou lembrar eu lembrei a adriana é uma legada de londrina no paraná londrina eu não fiz já um tempo a gente troca as mensagens lá no face também muito bacana está a conexão das coisas as pessoas falando né as pessoas nem imaginam de mora nessa nessa proporção de do até onde chega é tudo isso né a gente faz assim às vezes a gente começa fazendo uma brincadeira mas se torna uma coisa sério também que a gente acaba se apaixonando por isso que a gente recebe esse carinho assim de tão longe é muito legal mesmo muito bacana mesmo galera meu canal também tá começando né por isso eu tô sempre pedindo pra vocês essa força aí que tá chegando e ver os vídeos se você gosta dos vídeos né já deixa aquele like para a gente tá fortalecendo ajudando e também se inscrever no canal que vai ajudar bastante muito muito mesmo né o o ovo frito quando eu frito assim o ovos é eu coloco bastante sal o o ovo frito aqui pra minha mãe mas eu não coloquei pra ela porque não pode comer se virar coisa salgada né é o dela não tem sal tem salada pra grito chegar Dá um beijo pra minha amiga Lindóia Amiga de muitos anos Uma pessoa que tem um carinho imenso Por ela Agora ela morava aqui também, na minha cidade A gente era vizinha Então agora ela mora em Salvador Lindóia mora em Salvador E um abraço vem pra ela E pro seu esposo Jorge Que são pessoas maravilhosas Que a gente tem uma Um respeito muito grande Pessoas que ajudam a gente Também bastante Andava muito na casa dela Almoçava lá Nossa, era mal barato Era bem divertido mesmo Quando a gente era uma turma Que era adolescente A gente passou muito tempo juntos No dia a dia Ela não saiu em lugar Eu já andava Eu já andava aqui Eu já andava aqui Dá um beijão pra Sheila Porque na verdade a Sheila Ela é a filha de Lindóia A filha da Dona Lindóia Mas só que ela não mora em Salvador Ela tá em São José dos Campos País de São Paulo Dá um beijão pra ela também Lavou roupa? Ela não vai gostar do pai Quem foi que lavou roupa? Ele lavou roupa? Vestido Com toalha de banho Com toalha de banho Pois é galera Você tá chegando no canal aí Fazendo essa visita Dá uma força aí Já se inscreve no canal Deixa um like abençoado aí Pra fortalecer E segue também no meu Instagram Isso que tá passando aí na tela Pode ir lá ver minha As postagens lá No Instagram também Aqui o pessoal chama essa carne De Cruz Machado Eu não sei por que Tem esse nome Cruz Machado Acho que lá em São Paulo É o teu nome Nunca vi falar isso lá Cruz Machado Nome da carne Fraldinha Não sei o que Tá teu nome Não sei o nome Não sei o nome Não sei o nome Não sei o nome Mas não tem Porque a carne Tinha nome Tinha nome Tinha nome Não Mas como é que Saber Que carne Vai comprar Se não tinha nome Na carne Como é que eu sabia A carne Só chegar lá E um pesava Aí falava Me dá um quilo de carne Aí botava na balança Pesava um quilo de carne E tchau A melhor Custera o homem Eu vou comprar Eu não Eu não Eu não Eu não Eu falei o nome da carne aqui, né galera, aí eu falei o nome da carne, a minha mãe disse assim, no tempo dela assim não tinha carne, não tinha nome, esse nome não, era só chegar lá e comprar, pedia, chegava no açougue, pedia carne, aí o açougueiro botava na balança, pesava um quilo e vai embora, não sei o que a carne estava comprando, já pensou? Dá qualquer carne, né? Ia comprar bife e trazer a chá aqui. Pronto, almocei, graças a Deus, né? Pois é galera, acabei de almoçar, né? Já tá aqui, ó, o pratinho onde tá vazio, e é isso aí. Aquele que você tá passando aí no canal, né, aproveita, já se inscreva no canal, deixa aquele like abençoado pra falar com você, me segue também no Instagram, esse que tá passando aqui na tela, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo, se assim, Deus permitir, tá? É caramba, vamos ver aqui. É comida? É comida? É comida? Não, não. Aqui ó, no celular, fala pro pessoal, aqui ó, olha aqui ó, pro celular na frente, fala assim tchau, até o próximo, até o próximo vídeo. Minha barriga tá cheia, parece que eu ganhei neném. É mesmo? É, tá de ponta. Encheu, encheu, parece que eu ganho de querer. Alô, é isso aí, galera. Já almoçou, tá de barriga cheia, né? Graças a Deus. Então é isso aí, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Falou, galera, valeu, aquele abraço. Fui. Abraço.